Então agora só faltam quatro semanas pra você conhecer essa princesinha. E como que tá o coração? Nossa, o coração tá mil. Nossa, é um sentimento que não tem explicação, doutora. Você viu, Milena, como foi importante você ter continuado esse tratamento? É verdade. Foram quatro anos, mas quatro anos que agora trouxeram o resultado. Se eu tivesse desistido, nossa, eu nem estaria vivendo esse momento tão lindo. Maior espera da minha vida. E esse é o problema. Muitas mães vêm, começam o tratamento, tentam ali fazer infertilização. Aí não tem sucesso, se frustram, desistem, fazem uma, duas vezes a nenhum ano e não querem mais. Mas muitos casos como você, de pessoas persistentes, tem resultado bom. Deixa eu te mostrar o nosso último... Tô muito ansiosa. Da princesinha. Ai, que linda, minha filhinha. Nossa, ela tá fazendo biquinho na ultrassom. Hum, que bonitinha. Que bonitinha. Nesse último ultrassom a gente consegue ver bem melhor a imagem da criança. Pode ver que nas laterais ela tá bem amassadinha, porque falta espaço. O teu útero acaba comprimindo ela e ela tá bem limitada. Ai, doutora, eu tô muito feliz. Eu não vejo a hora de ter minha princesinha nos meus braços. Mas vai ser uma benção. Vai. Eu tô à sua disposição. Qualquer coisa me ligue, tá? Madrugada, qualquer horário. Tá bom, obrigada, doutora. Eu tô aqui por você, tá bom? E vai dar tudo certo, tenho certeza. Obrigada, doutora. Obrigada, Milena. Te espero na próxima consulta. Nossa, mas ele é muito bom. Oi, mas como que foi? Foi lá em São Paulo, foi legal? Foi bom, foi bom. Chegou? Oi, tudo bem? Não sabia que vocês estavam aqui. Poxa, tamo aí. Irmão me chamou. Vira pra jantar com a gente. Senta aqui, vamos conversar um pouco. Como que foi o teu trabalho hoje? Meu trabalho foi bom, tudo bem, amor? Tudo bem? Meu trabalho foi bom e vocês, o que aconteceu de bom? A gente tava falando quando ele foi pra São Paulo, sabe? Tocar lá, nossa, que top. Falou que vai me ensinar o teclado. Eu tô... Ah, é verdade. Você tá com dois alunos, né? Mensais. Nada pequeno, então não resolve. Você ajudou muitas mamães ficarem grávidas hoje? Ajudei sim, é. Tem uma que vai ganhar daqui uns dias, quatro semanas. Tá bem feliz, bem empolgada. É. E vocês não pretendem ter filhos, assim? Ah, eu tenho vontade, é o meu sonho, né? Então, eu tô focada no trabalho agora, sabe? Quero ajudar as mães. Esse é meu foco, sabe? Não quero perder tempo. Tendo um filho agora, não entenda mal, mas é que eu acho que iria atrapalhar um pouquinho, sabe? Nesse momento, assim, então... Nossa, mas o filho não atrapalha não. Não, mas o filho é uma benção. Não, o filho é uma benção. Só que eu tô focada na minha carreira, sabe? E eu acho que nesse momento não seria bacana, assim. Eu não conseguiria aconselhar trabalho. Eu não quero deixar ele em creche, essas coisas. Eu quero ter o tempo de cuidar, da atenção, sabe? Então, quero estar preparada. Né, Rubens? Pelo visto, não é a mesma coisa que ele quer, né? Ah, eu queria já, mas se ela não quer, a gente tem que esperar, né? É tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. Em falar nisso, cadê o filhinho de vocês? Ele ficou com a avó dele hoje. Tá grande também, né? Tá com dois aninhos. É, meu filho é uma benção. Meu filho é uma benção, meu irmão. Filho é bom, filho é bom. É legal, né? É, daqui a pouco vai ter um aqui correndo, riscando as paredes. É verdade. Gente, eu vou tomar um banho, tá? Tem dias que ir de volta. Claro, com certeza. A gente conversa. Então... Cara, mas o que fala? Como que eu acho que fala? Rafael, a gente pode comer tempo aqui? Olha, Madá, eu preciso realmente tomar banho, eu tô cansada. Sabe a outra hora a gente... É que eu quero fazer umas coisas pra comer, né? Você não vai deixar a gente na mão, a gente tá na sua casa. Ajuda aqui, por favor. Eu preciso de 12 mil reais. Madá, eu não tenho 12 mil reais. Você sabe que a gente tá construindo? A gente tá investindo na construtora, não tem como. É muita coisa. Você espera pelo menos até mês que vem ou no outro? Madá, isso não é problema meu. As suas contas não são problema meu. Eu tô te falando o que eu quero e o que você precisa me dar, tá? O resto aí você se vira, dá teus pulos, não sei. Senão o Vinicius vai ter que saber, né? Poxa, sabia que às vezes eu acho que você não tem coração? É questão de necessidade, lindinha. Eu preciso. Eu sei que você tem uma condição boa. Você é médica, tá? O Vinicius tem uma baita de uma bufunfa também que eu sei. Mas ela é bem assim que funciona, né? A gente tem nossos compromissos. Poxa, por que nesses três anos você me trata desse jeito? É tão difícil pra você me aceitar? É tão difícil você entender que agora eu faço parte da família? Eu acho que a gente deveria se unir, sabe? Ser amiga, ser próxima e não existe isso. É por a gente ser família que eu acho que você pode fazer isso por mim, sabe? E 12 mil reais pra vocês não são nada, tá? Eu acabei de falar que a gente não tem condição, não temos mesmo. Pergunta pro Vinicius. Fala pro seu marido conversar com ele, posteriormente, que ele vai te contar que a gente não tem. Olha, Rafaela, isso é entre nós duas, tá? Porque se não ficar entre nós duas o que eu tô te pedindo, Eu vou ter que dar uma palavrinha com o Vinicius daí. Tá bom, Maria. Eu sei que você consegue, tá? Espera, espera pelo menos uma ou duas semanas, tá? E a gente conversa. Uma semana. É, sabe que eu não consigo esperar uma semana. Eu preciso daqui três dias, pode ser? Eu vou dar um jeito, tá? Eu não prometo nada, mas eu vou dar um jeito. Poxa, isso é tortura que você faz comigo, sabia? Não. Não, o que não está aí? Eu não vou dar um jeito. Eu não me entendi. A caneta do bisturi, cuba redonda por favor, extensor de latex, gás estéreo, brícata, ansepsia, pronto para retirada, pode retirar. A caneta do bisturi, cuba redonda por favor, extensor de latex, gás estéreo, brícata, eu já assisti já, onde você, amor? Onde que tem essa série? Então tá nas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Então bora assistir então. O meu personagem favorito é o Moacir, ele perde as filhas, uma mulher se passa de boazinha, junto de outro cara, acabam roubando as filhas dele e aí começa uma saga pela procura. Eu gosto da policial que tem lá. A Brendina, né? Eu acho ela meio parecida com a Rafa. Cara, eu acho que eu vi o trailer dessa série no YouTube, não foi? Isso. E você, Madá, já viu? Não, não cheguei a ver não. Cara, eu gosto daquela vilão, eu acho que é parecida com ela aqui, aquela da Mata, sabe? A Marcela? Eu acho que, eu não sei o nome, eu não assisti. Aí ó, viu? Só isso que dá não assistir a série. Agora eu não sei o que vocês estão falando. Vamos marcar pra gente assistir junto aí. Nossa. Vamos, vamos, vamos assistir. Amor, você tem aquele suco lá ainda? Tem. Lá daí você pega o Bermas? Claro. Mas a série tem quanto tempo? Então, ela tem seis temporadas. Vou ajudar ela. Seis episódios? Seis episódios? É, nossa. Você fica bem incomodada com a minha presença, né? Olha, Madá, desde a hora que você sentou naquela mesa, você tá me encarando o tempo todo. Eu não sei como o Vinicius e o Felipe não perceberam. Você não sabe disfarçar, pelo menos? Deve ser porque você tá me devendo. Já faz quatro semanas e você não me paga. Aí como que eu fico, né? Eu já falei pra você que a gente não tem. A gente tá construindo, tá tudo parado, não tem como. Será que você consegue entender? Poxa, sinceramente, eu queria entender como que o Felipe se envolveu com uma pessoa tão fria, amarga como você. Sabe o que que é? Eu não gosto de você. Eu não vou com a sua cara. Eu não sei porque que você entrou nessa família. Porque você não tem nada pra oferecer pro Vinicius. Nada. Inclusive um filho que você não consegue ter a capacidade de dar pra ele. E você fica aí com essas historinhas de que vai esperar enganando ele. Você acha bonito? É, né? Você acha que você é exclusiva, é isso? Você acha que você é a única aqui? E outra, qual que é o motivo que você não gosta de mim? Que você me odeia tanto dessa forma? Porque o Vinicius era pra você mesmo. Que? E você apareceu na vida dele que esse charminho seu não tem nada pra oferecer. Inclusive um filho. Cala a boca! O que que você pensa que você é pra falar assim comigo dentro da minha casa? Qual que é o teu problema? Ah, tá mostrando, Garrinha. Então faz assim. Deixa eu lá conversar com ele. Nada. Não. Nada. Não. Nada. Só outra coisa. Se eu falar alguma coisa, é duas famílias que vão ser destruídas. Duas famílias. Que famílias? Que famílias? Dei chantagem, mas eu não tenho a tradução. O que que tá acontecendo aí? Vocês acreditaram, né? Sim. Uma graça. Escuta aqui. Você acha que você pode comer uma ação? É isso. Só eu tenho que dar essa graça. Olha, Sandra, essa notícia eu temo a dar às minhas pacientes, porque eu sei a reação delas, eu sei qual o sentimento que passa no coraçãozinho, mas infelizmente dessa vez não houve a fecundação. Ai, doutora, eu não acredito que não deu certo de novo. As fotinhas aqui do seu útero, seu ovário. Ele ainda continua muito fino, não tem a sustância pra segurar o bebê. E a gente vai ter que continuar no tratamento, Sandra. Doutora, eu já tô chegando perto dos meus 40 já, já gastei tudo que eu podia já. E não deu certo de novo. Mas vai dar. Eu tenho uma lista enorme de mulheres que conseguiram engravidar depois de 5, 6, 7 anos. Mas elas conseguiram. Porque elas fizeram o tratamento, cuidaram do útero, tomaram os remédios certinho. E conseguiram. Isso se chama persistência. Aguentar o processo pra viver o propósito, Sandra. Doutora, eu não tenho mais esperança, eu tenho medo de me frustrar de novo. Olha, eu tenho certeza que você não vai se frustrar. E se eu ver que realmente não tem chance e esperança de você ter essa criança, eu não vou insistir. Eu não vou. Você sabe que o meu trabalho, Sandra, eu faço por amor. Vamos tentar. Doutora, sim. Eu não garanto pra senhora que eu vou continuar, mas eu posso... Eu vou vir nas consultas. Eu não sei como vai ser a partir de então, mas... Eu vou tentar fazer a minha parte, mas não garanto. Eu peço pra você pensamento positivo, tá? O nosso corpo alimenta aquilo que a nossa mente pensa. Então tenha pensamento positivo, tá bom? Pode levar seus anezinhos, Sandra. Seus outras ecos também. E o receituário médico que eu preparei pra você. A gente se vê, tá? Dia 2. Tudo bem? Te espero. Obrigada, doutora. Imagina aí. Tchau, tchau. Alô? Doutora, por favor, tem alguma coisa de errado. Saiu um líquido de mim. Eu preciso muito da sua ajuda. Júlia? Isso, doutora. Por favor, você disse que eu podia te ligar. Eu tô sozinha aqui em casa. Por favor, me ajuda. Mas você só tá de 36 semanas, não tá na hora ainda. Tem certeza? Às vezes pode ser... Não é bolsa que estourou. Verifica direitinho. Vê que cheiro que tem, por favor. Parece que... Que cheiro de água sanitária, mas não tem produto nenhum aqui perto. Por favor, doutora. Eu tenho certeza que tem alguma coisa acontecendo. Tem alguém pra te levar no médico agora? A minha mãe mora aqui do lado, mas eu não sei se ela pode. Manda pra mim teu endereço rapidinho. Daqui 15 minutos no máximo eu tô aí, tá bom? Então eu passo pra te pegar. Arruma tuas coisinhas, a mala da maternidade e se apronta, tá? E aguenta. Aguenta. Não faz força, pelo amor de Deus. Espera que eu passo aí. Tchau, Ju. Amor, eu vou ter que ir. A Júlia tá entrando em parto prematuro. 36 semanas. Não tem ninguém pra levar pro hospital. Não tem o que fazer. E eu vou. Eu tenho que passar a buscar ela ainda. Você vai falar com você? Não, eu vou sozinha. Eu vou dar um jeito. Nossa, você ama mesmo essas crianças, né? Não, eu tenho que salvar esse bebê. Você vai ser uma ótima mãe. Imagina. Eu vou, amor, tá? Beijo. Tchau, beijo. Com Deus. Tá perdendo a mão de sangue, meu amor. Não vai dar. Infelizmente eu não vai dar. A criança tá ficando roxa. Não, eu não vou desistê-la. Eu não vou apresentê-la nem da criança. Você vai escolher entre a minha criança. Você sabe que eu não amo. Eu não quero comer mãe. Procura um sangue negativo pra mim, por favor. Mas tenta. Um pouco, estoque. Não vai ter. Relaxa. Procura. Só procura. Não vai ter pra depois. Se ela perder muito sangue, não vai ter. Tenho certeza. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai tirar. A gente vai tirar. Pode puxar ainda. Puxa. Senhor Paulo. Doutora, o que aconteceu? Por favor, me fala Fico muito feliz que você tenha chegado a tempo de viagem E o parto foi um sucesso Ela tá bem, ela é muito linda, uma menina maravilhosa Pesando seus 3 quilos E assim, a sua esposa, ela está em observação Ela perdeu muito sonho durante o parto Ela teve quase um choque polêmico E ela vai ter que ser observada durante 12 horas Já aplicamos a ocitocina na perna, na veia Então agora é só aguardar A bebê também, por conta do parto, ela pegou uma bacteriazinha Ela tá com taquipneia transitória Tá doutora, mas fala com as minhas palavras Resume tudo isso, porque eu não tô entendendo nada Só quero saber da minha família Elas vão ter que ficar 3 dias aqui no hospital A sua filhinha 3 dias na UTI E a sua esposa pode ficar no quarto ali pra acompanhar ela E é basicamente isso Mas foi um sucesso, tá tudo bem, não corre risco Só a observação mesmo que é necessária Tá, então vai ficar tudo certo Vai ficar tudo certo Muito obrigado doutora, de verdade Muito obrigado, Deus abençoe sua vida É uma pena que você não pode assistir o parto Mas Deus sabe de todas as coisas E eu posso dizer que Deus esteve com a sua esposa nesse parto Porque foi muito complicado Que bom, que bom Muito obrigado Pode subir, tá Tá bom, obrigado Obrigado Ah não, você não chamou o Filipe Bahia aqui hoje não, né Não, não é ninguém Veja no olho Não, não é ninguém Assença, queridinha Madá? Oi Madá, a gente tá saindo Vem outro dia Eu não sei se o Vinícius te convidou Mas vem outro dia pra gente conversar Não, é bem rapidinho É coisa rápida Sabe aquele assunto que a gente tinha pra falar pra ele? Não, pior que eu não tô lembrada Realmente, vem outro dia Mas eu falo, pode deixar Que assunto? Sabe o que é, Vinícius? Você tem um sonho de ser pai, né Muito grande na sua vida Você não sabe o que você tá falando O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Que história é essa? Eu não tô entendendo Não, não é nada Pelo amor de Deus Madá, vai pra casa Por favor, eu tô te pedindo Olha, é bem simples, tá, Vinícius? Madá, por favor, vai pra casa O seu sonho não pode ser realizado Porque a Rafa simplesmente não pode te dar filhos Por que você não vai cuidar da sua vida? O que você tem a ver com a minha vida, Madá? Me deixa em paz Você não acha que ele precisa saber, não? Madá, por favor, vai pra sua casa Como assim? O que você tá falando? Não, Madá, tô te pedindo Vai pra sua casa Olha, Vinícius, a sua esposa tá te enganando esse tempo todo, tá? Não é essa coisa de esperar Não é essa coisa de esperar, não É porque ela não pode te dar um filho Explica, Rafa, me fala o que tá acontecendo aqui Aqui, ó Ela é estéreo Ela nunca vai ser capaz de te dar um filho Como assim? O que você tá falando? Madá, por favor, vai pra sua casa e me deixa Por favor, Madá Me respeita, já que você já falou tudo o que queria Me respeita, sai daqui Madá, por favor, sai Sai daqui que eu preciso conversar com ela Ai, senhora, que história é essa? Vinícius, deixa eu subir Depois a gente se fala Não, espera Não, Vinícius, me deixa subir Por favor, vai me conversar Por que você não me contou isso? Amor, espera Eu não tenho que conversar O que tá acontecendo? Por que você não quer falar comigo? Por que ela falou aquilo pra mim? Amada, eu sabia de tudo Desde Quando eu vim pra cá Ela me ajudou a trazer as caixas E ela acabou vendo esse exame Obrigada por estar me ajudando Você é muito querida, Amada Eu vou guardar aqui no quarto Você pode colocar ali próximo do banheiro Fazendo um favor, seus papéis Tá Não, 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 não Então é verdade? Eu e esses três anos Ela usa isso pra me chantagear E tirar dinheiro E conseguir o que quer de mim Mas por que você nunca me falou isso? Porque, Vinícius, isso era o teu maior sonho E se você me deixasse Quando soubesse que eu não poderia ser mãe? O que eu ia fazer? Eu jamais ia deixar você Eu não casei com você por causa disso Eu casei porque você é uma pessoa incrível Você devia ter me falado isso Eu não queria te contar Eu não queria te perder Isso foi meu medo E a Amada sabia o meu ponto fraco Então todas as vezes que ela vinha aqui em casa Era pra me chantagear Lembra a última vez que ela veio aqui Que vocês acharam que a gente tava brigando? Foi porque ela queria contar E eu me interferi e não deixei Mas, sabe, são três anos vivendo isso Três anos vivendo essa chantagem Essa pressão psicológica que ela faz em mim E eu não tava aguentando mais Mas você devia ter me falado Porque eu jamais ia deixar isso acontecer Eu não me importo se você não pode ter filho ou não Eu não me importo Você é a pessoa que eu casei Você é especial pra mim E tem outras formas A gente pode adotar, não sei Eu não quero adotar uma criança Eu poderia, eu poderia Mas eu quero te dar um filho seu Mas eu não posso Eu não posso, Vinícius Eu não tenho como te dar um filho Eu não me gero Eu sou infértil, eu sou estéreo Eu não posso Não tem como Não, mas não é por isso que eu vou deixar de te amar Você devia ter me contado Até evitaria isso aí Mas por que ela tá te chantageando desse jeito? Porque ela nunca gostou de mim, Vinícius Ela nunca gostou de mim Ela queria estar no meu lugar Você nunca percebeu como ela te olhava? Como ela queria você? O quanto ela te quis? Mas ela é casada com meu irmão É, mas antes de você casada com teu irmão Ela era sua amiga, não era? Era minha amiga, mas eu nunca vi isso E ela casou com meu irmão Eu nunca imaginei É, casou com seu irmão pra ficar perto de você Essa aqui não deu certo Não Então Você devia ter me falado isso Você não ia passar por isso Você não ia passar por isso Tá tudo bem, Vinícius, tá tudo bem Mas sério, por favor, conta comigo Conta comigo Por que você precisar Eu não espero de você um filho Eu quero você A gente casou junto Pra ser um feliz E se não der certo com o filho Vamos ser só nós dois E vamos ser felizes Tudo bem? Tudo bem Só que eu preciso de um tempo Só pra mim, Vinícius Eu espero que você entenda Isso me abateu de uma forma E eu preciso ficar sozinha Eu preciso refletir E pensar em tudo isso que Que eu passei Tudo isso que aconteceu E Sei que você não entende Eu entendo sim Mas eu quero que você esteja do seu lado Eu preciso de estar do seu lado Obrigada Vamos sair Eu só quero ficar sozinha Tá Tem certeza? Aconteceu sozinha Sozinha Obrigada Pegada Começa Tchau, tchau. Ah, você tá ovulando, Sandra. Sério, doutora? É um sinal bom. Ainda não sei se foi concluída a fecundação, mas você tá ovulando. O meu pedido. Vamos acreditar que dessa vez vai. Ai, tomara. Pensamento positivo, né? Como eu te disse, pensamento sempre positivo. Ó, aqui tá ocorrendo ovulação, tá vendo? Sim. Ai, tomara que dessa vez dê certo. Isso aconteceu a fecundação. Só esperar os nove meses pra gente ver a cara da menininha ou do menininho. Ai, menininho. Ou dos dois, né? E na inseminação artificial é muito comum. Gêmeos. Você já pensou nisso? Já se preparou? Imagina. Imagina em dose dupla. Dupla. E aí, o que que deu? Negativo de voto. Negativo? Ó, tudo bem. A gente vai continuar morando. Deus vai abençoar que Ele vai tocar no seu ventre. E a gente vai conseguir ter esse filho. Só que o médico já disse que eu não posso. Mas Deus é o médico dos médicos. Olha a Sarah. Foi ter filho por 90 anos. Olha, a Ana tinha uma perturbada lá que falava com ela e até eu também. Vai chegar na nossa hora. Desanima. Vinícius, por que que você não segue sua vida, sabe? Você para de mim, vai viver sua vida, vai realizar seu sonho, ter filho com outra pessoa. Eu não posso te dar aquilo que você quer, eu não posso realizar o seu sonho. E eu quero que você seja feliz. Para, para de falar isso. Jamais eu vou largar você por causa disso. Eu não casei com você por causa disso. Eu casei porque eu te amo. Entenda isso. Se for com o filho ou não, a gente vai viver pro resto da vida junto. A gente não depende disso. Nosso amor não depende disso. Não depende. Só que o sonho da minha sogra e do meu sogro é ter uma criança correndo na casa deles. E a gente não pode dar isso. Eu não posso. Você pode. Vai ser livre, vai viver sem mim, vai constituir sua família e eu amo você a ponto de te libertar para viver isso, então... Se você me ama, você não vai me deixar por causa disso. Eu só não quero ver você sofrendo a vida inteira, é só isso. Eu quero que você seja feliz. Eu sou feliz ao seu lado. Eu sou muito realizado. Eu não preciso de um filho. Se Deus não quer que eu tenha um filho, eu não vou ter. Eu preciso só de você. Você é o essencial para mim. Você é o que Deus colocou para mim. Coloca isso na sua cabeça. Vamos viver felizes. Se não for para ser com um filho, vai ser sem filho. A gente adota, a gente faz alguma coisa se você quiser mesmo. Se não, a gente fica só nós dois, velhos, juntos, sozinhos, velhos. Não adianta tentar mudar a sua cabeça mesmo. Não vai dar. Vou guardar isso aqui para mais uma recordação. Quem tem que mudar a cabeça é você. E hoje, Sandra, a notícia é diferente e muito feliz. Você está grávida de seis semanas. Eu não acredito, doutora. Eu consegui. A cola, doutora, está perfeita. A placenta está perfeita. Está tudo perfeito. Seis semanas em um dia. Olha aqui o seu bebezinho. Meu sonho que você tem realizado. Ai, meu Deus. Eu não acredito em isso, doutora. Eu vou te dar um abraço. Com certeza. Obrigada por ter que ser. Eu não fiz com mim. Esse sempre foi o meu maior sonho, doutora. Você conseguiu. Eu sabia que você ia conseguir. E você também, se não fosse, doutora, tem insistido. Eu não teria chegado até aqui. Imagina, eu quero o melhor para vocês. E agora, cuidado desse bebezão. Ai, doutora, eu não acredito. Quer dar notícia para o seu esposo? Ai, eu quero sim. Ele não consegue te acompanhar. Ele é bem corrido. Liga para ele. Conta para ele. Manda fotinha. Sim, doutora. Oi, amor. Você não vai acreditar. O que você quer, Manda? Você está me seguindo agora? Sim, você não me atende. Você não responde minhas mensagens. Eu tinha que vir atrás de você. E como eu vou falar com você? Olha o papelão que você fez lá na minha casa. Você fez a minha esposa ficar chorando a noite toda. Ai, é tudo para a Rafaela. Olha, ela não é vítima. Ela enganou você e você está defendendo ela. Achei que eu ia abrir seus olhos, mas você quer ficar com ela ainda. É lógico, eu fico com ela. Eu amo ela. Eu casei com ela. Não por causa de filho. Olha o que você está fazendo. Vinícius, não é tudo sobre amor. Ela não pode te dar um filho, que é o teu sonho. Desde criança, você me falava na escola. Eu vivia falando que você queria ser pai. E agora vai se subter a isso por amor. O que é essa? Eu abro mão de ser pai por ela, sim. Ela é minha família. Foi o que Deus planejou para mim. E olha o que você está fazendo. Por que isso? Por que querer entristecer uma pessoa? Por que querer diminuir uma pessoa? Por que ela não pode ter um filho? Porque ela não merece você, Vinícius. Ela não merece nada da vida que ela tem. Eu acho que ela merece. Foi o que Deus preparou para ela também. E o que Ele preparou para mim. Eu acho engraçado. Você conhece a palavra de Deus fazendo um papelão desse. Chantagem. Ela me contou o que você estava fazendo com ela. Você acha lindo isso? Eu acho que para ela não ter filho, deve ser porque ela não está tão bem com Deus. Eu tenho um filho. Eu acho que eu conheço a palavra muito bem. e Deus sabe que eu sou. É, se você conhecesse bem a palavra, você ia lembrar da história de Penina e de Ana. Que Ana não podia ter filho e Penina ficava milhando igual você. Você está dando uma de Penina. Faz um favor. Você é muito besta mesmo. Sou mesmo. Para você eu sou. Prefiro ser para você. Tá bom, tá? Você não tem dó do meu irmão, não? Olha o que você está fazendo. Eu faço ele feliz, diferente dela. Faz. Faz muito feliz. Faz muito feliz. Você faz ele feliz, mas você é uma infeliz. E você não está percebendo isso. Você está querendo destruir uma família por conta do seu ego. Por conta que você é uma pessoa sem caráter. Não conversa. Não vá mais atrás. Deixa a minha família em paz. Eu vou conversar com o Felipe. Ele precisa saber disso. Senhor, que estou na Tua presença, Senhor. Porque estou numa situação, Senhor, que eu não sei mais o que fazer. A minha esposa, Pai, ela está tão ansiosa, Senhor. E triste porque não consegue ter um filho. Senhor, que se for da Sua vontade, que o Senhor toque no ventre dela, Senhor. Que a gente possa ter um filho, Pai. Que é o sonho dela. É o meu sonho também. Mas se não for da Sua vontade, Senhor, coloca no coração dela, Senhor. Que ela aceite. Que ela aceite essa situação. Que ela seja feliz dessa mesma situação. E entenda que o Senhor é suficiente na vida dela. E que eu também sou suficiente na vida dela. Senhor, nos ajude. Porque não sabemos mais o que fazer. E a Tua palavra diz, o que a gente pedir, em Teu nome, o Senhor nos concede. Então, Senhor, abençoa a minha esposa. Me abençoa, abençoa a nossa família, para que a gente possa viver em paz. Eu que eu te peço, em Teu nome, Jesus. Amém. Oi, por que você está tão feliz? Eu só tenho a dizer que Deus, Ele é muito bom mesmo. Ele atende oração. Ele atende o pedido do nosso coração, quando a gente se coloca na posição. E... Veja com seus próprios olhos. E sim, é um milagre. Você está brincando. O que era impossível aos olhos dos homens, e aos olhos dos médicos, para Deus foi possível, e Ele fez acontecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada.